Música E hoje aqui ó, quarta-feira Bom dia senhor Bom dia O senhor apareceu cedo aqui na propriedade É, hoje estamos cedo trabalhando O interesse do senhor é o que hoje? Hoje é acompanhar o seu trabalho aqui, quarta-feira, dia de feira né? É, eu vou pegar um animal ali para o trabalho né? Vai pegar um animal para o trabalho? Eu vou pegar uma mula Fiar o companheiro? É, eu acho que é dali não faia né? Já é que nem a lula né? Mas é companheiro mesmo, companheiro Tá certo Mas só que é um burro né? É uma mula Deixa eu tirar companheiro né? Tá certo Aí amor, vamos chegar Desperando Calma Tem mantinha Eu vou pegar a mula do Salomão né? Música A intimidade dele com a mula é tão grande Que ele pede para ela dar a pata A mula dá a pata para ele O Salomão me conta que a mula faz serviço de 10 homens Além de ser bem domada Ajuda ele a arar o solo aqui No trabalho da propriedade dele E ajuda no dia a dia Ele me conta que sem a mula As coisas para ele seriam muito mais difíceis aqui O Salomão me conta que a mula é tão grande Tem que trabalhar Tem que ficar Olha a sensação A segurança tem esse carro besser aqui Ah é? Essa aqui tem que ser que clouco de gravar Música Pronto para trabalhar Salomão Aí ó, acompanhamos Salomão buscando a rola dele, a baia Agora ó, vai sair para trabalhar O trabalho do Salomão, Boas Reinas E vai sair Pô Salomão, vamos acabar Música 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 Música